Essa postura e essa política da CEMIG é que usina fotovoltaica e usina de energia eólica são fontes alternativas. Interrompemos neste momento as transmissões da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Você pode continuar acompanhando esse trabalho no nosso YouTube e nas nossas redes sociais para passar a transmitir a reunião extraordinária de plenário, que tem 14 projetos de lei em pauta, três deles em segundo turno. Vamos acompanhar a reunião que foi aberta pela primeira vice-presidenta, a deputada Leninha, e agora a ata está sendo lida pela deputada Macaé Varisto. Vamos acompanhar. O deputado Sargento Rodrigues e a deputada Bela Gonçalves. Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscita a questão de ordem, o deputado professor Clayton. A seguir, o presidente suspende a reunião por um minuto para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação de matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar, número 38 de 2023, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Dr. Jean Freire, que receberam os números 1 e 2, 2, 7, 1, do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 3 a 273, e uma do deputado João Magalhães, que recebeu o número 274. Deixe de receber, nos termos da decisão da presidência, proferida no dia 5 de dezembro deste ano, as emendas número 57 a 273, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas número 1 a 56 e 274, com o projeto, a comissão de fiscalização financeira, para parecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1202, de 2019, e, tendo essa sido encerrada, a presidência informou ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto um substitutivo do governador do Estado, que recebeu o número 3, e foi encaminhado por meio da mensagem número 31, de 2023. 53 emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 a 5 e 9 a 56. Uma do deputado professor Cleiton, que recebeu o número 6. Uma da deputada Ana Paula Siqueira, que recebeu o número 7. Uma do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 8. Uma do deputado Coronel Sandro, que recebeu o número 57. Uma do deputado João Magalhães, que recebeu o número 58. E três do deputado Dr. Jean Freire, que receberam os números 59 a 61. Informa que o substitutivo número 3 foi incorporado ao parecer da Comissão de Justiça e será arquivado nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. Encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Nesse passo, suscitam questões de ordem a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Noraldino Júnior. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de logo mais às 14h às 18h e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12h, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Macaé. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão, votação de matéria constante na pauta. Questão de ordem, com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Sim, presidente. Eu pedi questão de ordem porque existe um pedido pendente de análise para deferimento ou indeferimento sobre um dos projetos em pauta que trata da estação ecológica e arqueológica de Aredes. Para quem não conhece, nós fizemos audiências e visitas técnicas que mostram que essa estação ecológica, além de ser um campo ferruginoso importante para o abastecimento hídrico de Belo Horizonte, para a preservação de uma série de espécies, ele é também um sítio arqueológico muito importante, o mais antigo da região dos Inconfidentes. Naquele lugar nasceu Itabirito, e Itabirito é o município mais antigo da região dos Inconfidentes. Então, ali tem o registro da nossa história política, cultural, enquanto povo mineiro. É muito importante que a gente consiga preservar todo aquele vestígio do caminho dos tropeiros, das ruínas de fazendas antigas, que até hoje estão de pé. E a região que se pretende desafetar no projeto de lei, ela está no coração da estação ecológica, exatamente ao lado de uma das ruínas mais preservadas de Aredes, motivo pelo qual não faz sentido que esse projeto não passe pela Comissão de Cultura, que vai tratar dos aspectos mais sutis, mais imateriais, imateriais também, da cultura do povo mineiro, que está ali em Aredes, de maneira contundente. Então, eu peço ao presidente que possa, antes da votação do projeto, apreciar a questão de mérito em relação ao pedido de que o projeto tramite pela Comissão de Cultura. Deputada Bela, obrigado pela palavra e a questão de ordem, e, oportunamente, nós vamos respondê-la esse seu questionamento da questão de ordem, não tenha dúvida disso. Portanto, a presidência vai solicitar o deputado Rafael Martins que façam a rápida chamada para que a gente possa iniciar os trabalhos e votação, discussão de projetos constantes na pauta do dia de hoje. Deputada Leninha. Deputado Duarte Bechir. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Alencar da Silveira. Deputado João Vitor Xavier. Deputado Adriano Alvarenga. Deputada Alê Portela. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Andréia de Jesus. Deputado Arlen Santiago. Deputado Arnaldo Silva. Deputada Beatriz Serqueira. Deputada Bela Gonçalves. Deputado Betão. Deputado Bim da Ambulância. Deputado Bosco. Bruno Engler. Caporezo. Deputado Carlos Henrique. Deputado Cássio Soares. Deputado Celinho Sintrossel. Deputado Charles Santos. Deputada Chiara Biondini. Deputado Carlos Henrique. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Deputado Cristiano Silveira. Deputado Henrique. Deputado Carlos Henrique. Deputado Cristiano Xavier. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Douglas Melo. Deputado Jean Freire. Deputado Paulo. Deputado Wilson Batista. Deputado Maurício. Deputado Eduardo Azevedo. Deputado Elismar Prado. Deputado Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Deputado Grego da Fundação. Deputado Gustavo Santana. Deputada Ione Pinheiro. Deputado João Júnior. Deputado João Magalhães. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Leonidio Bolsas. Deputada Lohana. Deputado Lucas Lasmar. Ludi Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo. Deputada Maria Clara Marra. Deputado Mário Henrique. Deputada Marli Ribeiro. Deputado Marquinho Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputada Nayara Rocha. Deputado Neilando Pimenta. Deputado Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Deputado Professor Cleiton. Deputado Professor Wendel. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Tiago Cota. Tito Torres. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Vitório Júnior. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Laviola. Por favor, deputado Rafael, processe a segunda chamada de votação de quórum. Deputado Betinho Pinto Coelho. Essa é a segunda chamada de votação para a recomposição de quórum aqui no plenário. A pedido do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Deputado Rafael Martins faz a chamada dos parlamentares nominalmente para que seja verificado o quórum. É necessário 26 parlamentares para discussão dos projetos. Há 14 projetos em fase de discussão e é necessário 39 para votação. Os parlamentares hoje têm em análise dois projetos, três projetos em segundo turno e os outros 11 em primeiro turno. Entre os projetos que estão em primeiro turno está um projeto de lei complementar do governador do Estado sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante. Há também um projeto do deputado Lucas Lasmar, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira, no sudoeste de Minas. Há outro projeto em segundo turno da deputada Ana Paula Siqueira, que expande a área da estação ecológica de Fechos. Há também um projeto em segundo turno do deputado Betinho Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guatama o imóvel. para ser utilizado pelo Centro de Referência de Assistência Social. Em segundo turno, um projeto que autoriza o deputado grego da Fundação, o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro, um imóvel que será usado por uma escola municipal de São Domingos. Há um projeto em primeiro turno do deputado Bosco, sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado. O deputado também está para discussão e votação durante o prosseguimento dos trabalhos. Um projeto em primeiro turno do deputado Bruno Engler, que tem o objetivo de estabelecer medidas facilitadoras para o transporte de equídeos no Estado. Os equídeos são cavalos, pôneis, asnos, os animais. Há outro projeto em primeiro turno do deputado Tiago Cota, que cria o Programa Estadual de Incentivo a Produtores Rurais Atingidos Pelas Chuvas. Outro projeto em análise, desta vez também em primeiro turno, do deputado Dr. Jean Freire e professor Clayton, que determina a distribuição de cópias do Estatuto da Criança e do Adolescente em maternidades e escolas do Estado. Um projeto do deputado João Magalhães, em primeiro turno, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, em Itabirito. Nós temos ainda também, para discussão em primeiro turno, um projeto do deputado Leléco Pimentel, que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura de base ecológica no Vale do Jequitinhonha. Um projeto da deputada Macaé Varisso, também em primeiro turno, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais. Em primeiro turno, a deputada Beatriz Serqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e a capela Nossa Senhora Mãe Augusta, no município de Barão de Cocás, na região central, e um projeto em primeiro turno do governador do Estado sobre medidas para a prevenção do controle de doenças aviárias em Minas. Senhor presidente, com 42 presenças, há quórum para o prosseguimento dos trabalhos. Obrigado, deputado Rafael Martins. Portanto, há quórum para darmos continuidade aos trabalhos. Vem à mesa requerimento do deputado Bosco, que solicita a inversão de pauta, de modo que o Prolete Lei nº 21.16.2015 seja apreciado em primeiro lugar dentre as matérias em fase de discussão. Em votação requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Portanto, Portanto, nós vamos dar início à votação em primeiro turno. do Prolete Lei Complementar nº 35 de 2023 do governador do Estado, que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Administração Pública. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição das emendas nº 1, 3 e 5. Vem à mesa requerimento do deputado Cássio Soares, que requer, nos termos regimentais, a votação destacada da emenda nº 5. A presidência defere o requerimento do deputado Cássio Soares. Portanto, não há oradores inscritos, a discussão já foi encerrada, vamos dar início à votação do substitutivo nº 2 e peço atenção das deputadas e deputadas, pois estamos votando um projeto de lei complementar, ou seja, precisamos de quórum qualificado. Então, atenção de todas as deputadas e deputadas na votação deste projeto de agora. Votação, em votação, substitutivo nº 2, salvo emendas. E destaque, em votação. Esse projeto regulamenta dispositivo da Constituição Estadual, que isenta de contribuição previdenciária servidores aposentados ou pensionistas por causa de doença incapacitante. O objetivo da proposta é estabelecer o rol de doenças e os requisitos para concessão da imunidade tributária a esses portadores. São 17 doenças listadas, como câncer, cardiopatia grave, tuberculose ativa, Parkinson e cegueira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa imunidade tributária será concedida ao beneficiário, ainda que a doença incapacitante seja contraída após a aposentadoria ou instituição da pensão. Para concessão, será formulado um requerimento instruído com laudo pericial emitido por serviço médico oficial ou da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma de um substitutivo. O substitutivo número 2 da Comissão de Fiscalização Financeira. 49, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2, salvo emendas e destaque. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1, o projeto original e as emendas números 2 e 4. Nesse momento, em votação, as emendas número 1 e 3, comparecer pela rejeição, salvo destaque. Em votação. Esse novo texto da Comissão de Fiscalização Financeira acrescentou aos militares também o direito à semunidade tributária causada por doença incapacitante. O presidente agora analisa as emendas que foram rejeitadas, as alterações feitas pelos parlamentares que não foram aceitas pela comissão. A número 4... A número 4 do governador foi aceita e incorpora ao texto a alteração dos prazos. Vamos deixar na nota de votação. Em votação. Essas emendas agora que os parlamentares analisam são pela rejeição, algumas alterações que não foram aceitas nas comissões. Todas as alterações propostas, tanto as rejeitadas como as aceitas, são feitas, são apreciadas de forma separada pelos parlamentares do projeto de lei. É o projeto que regulamenta na Constituição o direito à imunidade previdenciária em caso de doença incapacitante. São 17 doenças. Votaram sim 19 senhoras e senhores deputados, votaram não 26 senhoras e senhores deputados. Novo voto branco, portanto, está rejeitada as emendas número 1 e 3. Neste momento, nós vamos votar a emenda número 5, destacada, com parecer pela rejeição, para encaminhar favorável à emenda, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cabe aqui esclarecer o presidente da comissão da FFO, o ilustre deputado Zé Guilherme, na apreciação da emenda, não tendo tido o autor a oportunidade de discorrer sobre a importância da mesma, houve uma manifestação contrária. Agora, conversando com o presidente Zé Guilherme, nós chegamos a um consenso de que essa emenda, além de trazer conforto, dignidade, traz esperança para os adoecidos da Lei 100. O que é que transmite essa emenda, senhoras e senhores? O projeto do governador estabelece que os adoecidos da Lei 100 terão direito ao trabalho, à remuneração, até o final do ano de 2026, ou seja, até o último mês de mandato do atual governo. Sempre houve, por manifestação dessa Casa, uma prorrogação de um ano ao término do mandato de cada governador, para que o novo governador tenha tempo suficiente e os adoecidos tenham mais um ano para que nós possamos aqui na Assembleia estar encaminhando as votações e eles estarem recebendo os seus proventos oriundos de terem adoecidos durante o processo de trabalho. Então, essa emenda, tão somente, ela garante aos adoecidos da Lei 100. eu queria chamar a atenção da deputada Beatriz Serqueira, que também conhece dessa situação, os adoecidos da Lei 100, e essa emenda avisa tão somente, deputada Bia, dar um elástico em um ano após o mandato atual ao governador, garantindo aos adoecidos que eles terão o seu recebimento, deputado Arantes. Então, já houve uma conversa com o Zé Guilherme, o deputado Zé Guilherme está ciente da importância, ao invés de voltar para a comissão, conversamos com os líderes, estamos aqui destacando essa emenda para solicitar o apoio de todos os padres, as senhoras e senhores deputados, para que nós aprovemos essa emenda, garantindo aos adoecidos da Lei 100 mais um ano de recebimento, mesmo tendo mudado o governo. Então, eu queria muito contar com o apoio de todos, não é nossa, é de todos nós, que sempre tivemos uma responsabilidade muito grande com os adoecidos da Lei 100. Senhor presidente, eu faço aqui essa manifestação, na certeza, pela aprovação da emenda número 5, que vai favorecer aos adoecidos da Lei 100. A todos, o meu muito obrigado. Obrigado, deputado Duarte Bechi. Portanto, nós vamos dar início à votação da emenda número 5, destacada, com parecer pela rejeição. Em votação. Essa emenda número 5, como bem disse o deputado Duarte Bechi, ela pretende garantir o direito a essa aposentadoria para um prazo estendido de mais um ano aos adoecidos da Lei 100. A Lei 100 foi a lei complementar que permitiu a efetivação de profissionais da área de educação sem a realização de concurso público e que, posteriormente, foi revogada e considerada inconstitucional. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, essa é a emenda número 5, com pedido para ser votada de forma destacada. É uma emenda que estende por um ano o prazo para a aposentadoria aos adoecidos da Lei 100, que foram as pessoas, os trabalhadores da área de educação que foram, por meio de uma lei complementar, efetivados sem concurso público, mas, posteriormente, essa lei foi revogada e considerada inconstitucional. Votaram sim 49 senhoras, senhores deputados, um voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a emenda. Votação em primeiro turno para o ex-lei número 954-223 do deputado Lucas Lasmar, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta, portanto, em votação o subsídio número 1 no projeto do deputado Lucas Lasmar. Em votação. Esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural os motetos dos passos na Semana Santa do município de Oliveira, sudoeste de Minas. O reconhecimento objetivo é valorizar essas expressões e manifestações culturais de diferentes grupos da sociedade. Segundo o autor, trata-se de um evento popular de religiosidade típica mineira e que leva ao convívio e às ruas de Minas valores de fé, paz e respeito. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto explica que o moteto é um gênero musical de mais de uma voz surgido no século XIII que canta repetidamente algumas palavras ou versos que é comum nas cerimônias da Semana Santa no município de Oliveira, no sudoeste de Minas. Por esse motivo, o projeto tenta preservar este patrimônio cultural, transformar em patrimônio cultural, preservar essa manifestação cultural da região. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, novo voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno para a lei número 2.116 de 2015, deputado Bosco, que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta à Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta em discussão o projeto. Pode ser encaminhado? Não há oradores escritos, inserce a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Bosco. Presidente, voto sim no projeto anterior, dormiu? Registro voto sim do deputado Lucas. Senhor presidente, deputado Tadeu Leite Martins, senhoras e deputados, deputados, público que também nos acompanha através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui, de forma bastante breve, fazer aqui um chamamento a todos os colegas, deputados e deputadas sobre esse projeto de lei de nossa autoria, que é o projeto 2116, do ano de 2015. Projeto esse que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, colegas e deputados e deputadas, ele é semelhante ao projeto da nota fiscal paulista e também da nota fiscal de Brasília, do Distrito Federal. Esse projeto prevê que o governo do Estado possa criar benefícios, ou seja, premiar o consumidor sobre aquisição de bens e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e estabelecimento também de fornecedor localizado no Estado de Minas Gerais, que seja contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes. Esse projeto prevê a instituição da nota fiscal mineira e, para tanto, eu quero aqui agradecer ao presidente Itadeu por ter colocado esse projeto como prioridade na pauta desta reunião, agradecer na pessoa do deputado Arnaldo, presidente da comissão CCJ, também pelo apoio, agradecer também os membros da comissão de fiscalização financeira orçamentária, que também apreciaram esse projeto, deram parecer favorável, apresentando aqui o substitutivo de número 2. É um projeto que também teve a participação de vários outros deputados que apresentaram propostas semelhantes, a exemplo ao deputado doutor Jean Freire, que apresentou um projeto também nesse sentido, semelhante a esse nosso projeto, que foi apensado a esse projeto, e dentre outros deputados que já não estão aqui mais na legislatura a nível estadual, mas que também tentaram alguns anos atrás a aprovação desse projeto. Esse projeto também tem aqui a essência do governo do Estado, porque foi pelo governo do Estado encaminhado aqui em 2020 um projeto também semelhante a esse nosso. Então, portanto, presidente, caros deputados estaduais, deputadas, eu quero aqui contar com o empenho, com o apoio de cada um dos senhores, porque hoje, deputado Cristiano, nós sabemos que muitos estabelecimentos comerciais imitem o cupom fiscal, mas não nominal. Vários supermercados, farmácias, dentre vários estabelecimentos comerciais, caro deputado Eduardo, imitem o seu cupom fiscal, mas com a criação da nota fiscal mineira, nós vamos ter oportunidade de que cada cidadão, de que cada consumidor possa ser consultado se ele deseja ou não ter essa nota fiscal mineira, inserindo o seu CPF na nota e no final do exercício de cada ano, esse comprador, esse consumidor terá a oportunidade de ter um crédito junto ao Estado de até 30% de tudo aquilo que ele comprou, de todos aqueles serviços que ele utilizou durante o decorrer do ano, em benefício, quer seja com dinheiro na conta corrente, quer seja na conta poupança, ou quer seja, caro deputado Alencar Silveira, no abatimento do IPVA. Então, nós entendemos que é um benefício importante, já que nós temos em Minas Gerais, não só em Minas, mas na maioria dos estados da federação, uma carga tributária muito grande, enorme, que é algo recorrente discutido aqui nessa casa, que é algo recorrente discutido também no Congresso Nacional. Então, essa nossa proposição é uma maneira de atenuar e presentear, premiar os nossos consumidores com esse benefício, prezado a deputada Macaé, de até 30% em tudo aquilo que ele adquire ou em tudo aquilo em termos de serviço utilizado pelos nossos contribuintes. Então, é uma maneira de a gente poder realmente estar fechando esse ano com essa proposição e, sobretudo, oferecendo para os mineiros e mineiras a oportunidade de ter aí esse prêmio por parte do governo dentro daquilo que ele gasta durante o ano através do seu orçamento e contribuindo sobre a maneira com o governo do estado. E, claro, essa ação também vai propiciar o combate também à sonegação fiscal, não é isso? porque muitas das vezes uma grande maioria emitem nota, recolhe os tributos para o estado e uma outra camada também a gente sabe que não faz o mesmo. Então, com certeza, esse projeto vai contribuir com o governo do estado no combate à sonegação e, com isso, vai aumentar a arrecadação podendo a gente assim, o estado assim, tendo mais recursos para o investimento na educação, na saúde em tantos outros setores importantes. Mas, finalizo aqui essa breve fala pedindo mais uma vez o apoio de todos os senhores e senhoras deputadas a esse nosso projeto, que não é do deputado Bosco, mas é um projeto dessa casa e, sobretudo, é um projeto de todos os mineiros e de todos os mineiros, sobretudo, dos contribuintes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bosco. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2 no projeto do deputado Bosco. Em votação. Esse projeto tem por objetivo estimular o consumidor a exigir a entrega da nota fiscal na hora da compra. Ele prevê, como disse o deputado, créditos de até 30% do valor para que o consumidor tenha esse estímulo de pedir a nota fiscal. Ele foi aprovado na forma do substituto número 2 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que favorava a intenção do projeto em análise na forma sugerida pela comissão anterior, que foi a de Justiça, para aprimorar o texto na técnica legislativa. Portanto, por meio do projeto, créditos serão gerados aos consumidores e ao cidadão e às empresas do Estado que pedirem a nota fiscal na hora da compra, além de estimular também o comércio em Minas Gerais e o implemento na arrecadação por meio da nota fiscal. A Comissão de Justiça prevê a realização de sorteio para o pagamento de prêmio em dinheiro para consumidores finais pela exigência da nota. Votaram sim 46 senhoras, senhores deputados. Não, eu voto não em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 2 com aprovação deste substituto. como prejudicado o substituto número 1 e o projeto original. Senhor presidente, voto sim. Por favor, registrar o voto sim do deputado doutor Jean Lider, de minoria dessa casa. Discussão em segundo turno do prédio de lei número 96 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira, que expande a área da estação escológica de feixos criada pelo decreto número 36 de 73 de 27 de junho de 1994 e da outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto... Você vai discutir ou encaminhar? Discutir? Ah, é, está certo. Para discutir com a palavra a deputada Ana Paula. Ana Paula. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputadas, colegas deputados. Bom dia, toda a população de Minas Gerais que nos acompanha hoje nessa sessão extraordinária. Especialmente, quero aqui saudar os representantes do movimento Fechos Eu Cuido pela presença aqui conosco nesse dia importante de discussão. Quero aqui destacar a parceria do Paulo, da Camila, da Júnia, juntamente aqui também do Juninho, do Zé Mário, da Ana Eduarda, do Pedro e de tantos outros que estão aqui conosco, juntamente com a nossa equipe, doutora Rafaela. E também quero aqui te agradecer pelo compromisso com a nossa pauta. E nosso mandato, colegas deputadas e colegas deputados, nosso mandato é um mandato que tem compromisso com o futuro. por isso, eu apresento e acompanho aqui na casa a tramitação de projetos que defendem as nossas águas, o nosso meio ambiente e as nossas serras. Esse é um compromisso intransigente do nosso mandato, porque nós acreditamos que sem água não é possível uma vida de qualidade para ninguém. O projeto que nós estamos discutindo aqui hoje, em segundo turno, é um projeto que prevê a ampliação da estação ecológica de fechos, um território importante aqui na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. Uma área, gente, responsável pelo abastecimento de água de Belo Horizonte da nossa região metropolitana. Esse território é um território que está ameaçado e, por isso, nesta casa, esse projeto tramita há quase 14 anos. O projeto foi apresentado por mim no dia 2 de fevereiro de 2019. Olha, Paulo, quase cinco anos somado aos mais nove que vocês tanto trabalham esse projeto aqui na casa. Muitos dos meus colegas deputados não são de Belo Horizonte, não são da região metropolitana. Por isso, eu sei que não conhecem a defesa que nós estamos fazendo aqui, mas eu quero alertar colegas deputadas, colegas deputados e todos que nos acompanham. Esse é um projeto muito importante. É um projeto que pode garantir o abastecimento de água para mais 80 mil pessoas, porque estamos prevendo a proteção de mais quatro nascentes e um território que absorve a água da chuva e coloca essa água no lençol freático à disposição da nossa população. Em tempos de crise climática, em tempos da crise hídrica, é um absurdo que até hoje nós não tenhamos aprovados aqui nesse plenário um projeto de tão grande relevância como um projeto de fechos. Água, gente, é vida. por isso, proteger e ampliar essas estações é a nossa responsabilidade. Eu quero destacar que o projeto está em segundo turno. É um projeto que já recebeu mais de 851 indicações pela sua aprovação naquela pesquisa que a Assembleia faz. dos 851 registros, apenas 2% votaram contra esse projeto. E fica claro aqui, Paulo, que são os dois minoritários projetos que fazem parte de um projeto de ganância, de destruição das nossas águas, de destruição do nosso meio ambiente, em detrimento à vida de muitas pessoas. O projeto, além de ter um apelo popular grande, ele tem o apoio de pessoas e de entidades comprometidas com o meio ambiente. Na tramitação dele, que já passou pela CCJ, foi aprovado, inclusive com a contribuição da deputada Leninha, que já passou em primeiro turno na comissão de meio ambiente, que foi aprovado aqui neste plenário, volta agora para a nossa apreciação. E no relatório, gente, lido, na aprovação em segundo turno, na comissão de meio ambiente, eu queria ler aqui para vocês na íntegra. Diz o seguinte, a partir do estudo minucioso do material recebido e da ponderação cautelosa sobre os aspectos ambientais das duas propostas em discussão, quais sejam o vencido em primeiro turno e a sugestão do substitutivo advinda do poder executivo que apresentou o substitutivo encaminhado pela Vale, pela Vale do Rio Doce. chegamos ao entendimento de que a versão já analisada no plenário desta casa revela mais vantajosa do ponto de vista da proteção do meio ambiente. por isso, porque ela assegura a proteção de mais áreas de campo rupestre refuginoso, em sintonia com o objetivo da reserva da biosfera do Cerrado Espinhaço. Contribui para o aumento da conectividade entre os ecossistemas da região e protege seus recursos hídricos. Além disso, apresenta a melhor relação entre maior área incluída e menor acréscimo de perímetro, o que favorece a integridade da estação ecológica, reduz os efeitos da borda e facilita a fiscalização ambiental. Senhores e senhoras, eu peço aqui a atenção de vocês. senhores e senhoras, eu peço encarecidamente a atenção de vocês. Nós estamos aqui tratando de algo sério e de algo vital. Hoje, Belo Horizonte celebra 26 anos e sabe qual o presente a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai entregar para a população de Belo Horizonte? Vai entregar a retirada de pauta desse projeto? Porque tem uma emenda apresentada, ainda não sei porquê, presidente, que impede a tramitação da votação desse projeto em segundo turno. O que nós estamos entregando hoje para Belo Horizonte é a ganância de poucos em detrimento da vida de muitos. É a ameaça, a ameaça ao abastecimento de água que sai, inclusive, nas torneiras desta casa. E por isso, presidente, ainda será lida aqui essa emenda, mas eu quero reafirmar o meu compromisso intransigente com a proteção das nossas águas. Peço o apoio dos senhores e das senhoras deputadas para a votação do projeto 96 com voto sim conforme foi apresentado aqui e votado em primeiro turno. Uma parte para a deputada Bela. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira que tanto faz a luta pelas serras e águas dessa região do quadrilátero Aquífero, que é, enfim, onde está a estação ecológica de fechos. Dizer, né, deputada, que parece que a gente não aprende com os exemplos da história e do Brasil. Maceió está afundando, afundando em função de ter sido minerada no subsolo. A cidade virou um queijo suíço e agora está desabando. Belo Horizonte e região metropolitana podem ficar sem água. Imagino o que seria uma cena Mad Max da população, cinco milhões de habitantes completamente sem água na região metropolitana. Isso não é um futuro distante, isso é uma ameaça presente. Nós já perdemos a captação de água no rio Paraupeba e no rio das Velhas, onde a estação ecológica de fechos está. Nós temos dezenas de barragens de rejeito ameaçadas de se romperem e destruírem ali o manancial de bela fama. Além disso, nós temos uma situação crítica do rio das Velhas, que se alimenta dessas captações de água, dessa produção da água, que também passa pela estação ecológica de fechos. Eu queria reforçar o pedido para que essa emenda possa ser retirada e que a gente consiga debater na comissão de meio ambiente onde esse projeto passa as adequações necessárias. É um projeto que não precisa ser retirado de pauta, é um projeto importante, é um projeto que deveria avançar. Parabenizo você pela construção dele e dizer que no aniversário de Belo Horizonte o que a gente quer é segurança hídrica, o que a gente quer é água na torneira de todo mundo, limpa e sem ameaça. Pois é, deputada Bela Gonçalves, 126 anos. Eu não acredito que a Assembleia Legislativa de Minas vai entregar este presente para os belo-horizontinos. Está aqui, deputado Noraldino Júnior, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente nessa casa. Participamos, Noraldino, juntos, de várias audiências públicas. Fizemos inúmeras reuniões com o movimento, com a população, com os senhores e com as senhoras deputadas, com representantes do governo do Estado de Minas Gerais, que esteve aqui nas audiências, afirmando a importância e concordando com os termos do projeto que foi apresentado. Ora, essa emenda é uma ameaça, João Vítor Xavier, uma ameaça à vida da nossa população. E aí, gente, não dá para a gente fazer conversa paralela e olha que o assunto é sério. Porque quem não sabe o valor da vida deixa a água ser gasta com algo que não vai melhorar a vida das pessoas e vai encher o bolso de poucos e causar muita destruição. Então, presidente, eu quero aqui, nesse momento, reafirmar o meu compromisso com fechos e pedir o voto sim dos meus colegas, das minhas colegas deputadas. Quem ainda não conhece essa estação, acompanhe os históricos dessa casa. Tem visita técnica, tem audiência pública, tem inúmeras reuniões, tem debates feitos aqui, nesse plenário. Eu não posso acreditar que essa legislatura vai se comprometer com mais desastre no Estado de Minas Gerais, mais uma vez, na nossa região metropolitana. Está nas nossas mãos, no nosso dedo, a capacidade de proteger a área de fechos, um território muito importante para todos nós. Conto com vocês. Obrigado, deputada Ana Paula. Não há outros adorados inscritos que encerram essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Tito Torres, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para aparecer. Discussão em segundo turno, pré-de-lei número 2.728-2021 do deputado Betinho Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Iguatama, imóvel que especifica a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Deputado Betinho Pinto Coelho, em votação. Este projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama, que fica no sudoeste de Minas, um imóvel de 600 metros quadrados. Esse imóvel destina-se ao funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. A nossa deputada do Espírito Santo, Janete, seja muito bem-vinda aqui ao Parlamento, deputada com muito trabalho prestado e que vem fazendo ao lado do Lelec, dos outros membros da nossa Assembleia, um trabalho muito importante à frente da nossa CIP do Rio Doce. Seja bem-vinda, deputada Janete. Portanto, vamos dar início à votação da segunda chamada deste projeto. Em votação. Este projeto do deputado Betinho Pinto Coelho está em segundo turno. ele prevê a doação de um imóvel de 600 metros quadrados para Iguatama, no sudoeste de Minas, que deve ser usado por um centro de referência da Assistência Social, o CRAS. Esse imóvel reverterá ao patrimônio do Estado fim do prazo de três anos se durante esse período não tiver dado essa destinação, ou seja, ser sede do CRAS. Votaram sim 44 senhores e seus deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno proé de lei número 1234-223, o deputado grego da Fundação, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Santo Antônio do Aventureiro, imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores de esqueça, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto do deputado grego. Em votação. Presidente, registrar meu voto sim no projeto, Betinho, por favor. Registro o voto sim do deputado Bin da Abulância no projeto anterior. Esse projeto, em segundo turno, o deputado grego da Fundação autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro, na Zona da Mata, um imóvel de 7.078 metros quadrados para o funcionamento da Escola Municipal São Domingos. O presidente, registrar meu voto sim no projeto anterior, fazendo favor. Por favor, registrar o voto sim do deputado André Alvarenga no projeto anterior do deputado Betinho Pinto Coelho. O presidente, você vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, a doação é de um imóvel de 7.078 metros quadrados ao município de Santo Antônio do Aventureiro, que deve ser usado como uma escola municipal. a Escola Municipal São Domingos. Se num prazo de 5 anos o município não tiver dado essa destinação ao terreno, ele reverterá ao patrimônio do Estado. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno para a rede de lei 1.376, 2020, do deputado Bruno Henrique, institui o passaporte Equestre e da outras providências. Presidente, registra meu voto favorável no projeto anterior. Obrigada. Registro o voto favorável da deputada Bela Gonçalves no projeto anterior. A comissão de Constituição pela consolididade do projeto. As comissões de agrupção e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há ordens inscritos, incessa a discussão. Em votação o projeto. Senhoras e senhores deputados queiram votar, por favor, registra o voto sim. Em votação. Esse projeto, em primeiro turno, cria o passaporte Equestre. De acordo com o autor, o objetivo é estabelecer uma medida facilitadora para o transporte, para que os proprietários tenham facilidade de transportar os equídeos, que são os cavalos, pôneis, asos ou burros. Eles encontram dificuldade hoje com o transporte desses animais, sobretudo pela burocracia para a emissão da guia de transporte animal, o que levaria muitos proprietários a não conseguirem cumprir as exigências administrativas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse passaporte Equestre permite o trânsito livre de equinos, aziminos e moares em todo o estado para participação de cavalgadas, desfiles, treinamentos, concursos, provas ou atividades de eventos de natureza cultural e desportiva de lazer. Ele será individual, deverá conter todas as informações do animal e seu proprietário e também terá validade de um ano. Só poderá ser emitido para animais com registros sanitários, avalizados. Votaram sim 34 senhoras e senhores deputados. com as presenças em plenário da deputada André de Jesus Bela Gonçalves. Deputado Bosco. Meu voto sim, presidente, por favor, compuste meu voto sim. O voto sim da deputada Leninha. voto sim do deputado Sargento Rodrigues, também do deputado professor Clayton. Portanto, por 39 votos sim, está aprovado o projeto de lei. 1.376,220, do deputado Bruno Engler. Devolvo a presidência ao deputado Tadeu Leite. Obrigado, deputado Arte Peixi. Parabéns ao deputado Bruno Engler pelo projeto. Discussão em primeiro turno para a lei nº 34,56,222, do deputado Tiago Cota, que dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos pelas chuvas e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio nº 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 2 que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 3 que apresenta e pela rejeição do subsídio nº 1 da Comissão de Justiça e do subsídio nº 2 da Comissão de Agropecuária em discussão o projeto. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Início a votação do substitutivo nº 3 no projeto do deputado Thiago Cota. Em votação. Este projeto em primeiro turno cria o programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos por desastres naturais com o objetivo deles se recuperarem economicamente de danos causados por esses desastres naturais durante a vigência da situação de emergência decretada pelo município onde o produtor desenvolve a atividade. Ele autoriza abertura de linhas de crédito com juros de 0,5% através do BDMG para todos os produtores rurais. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação parecer da CCJ apontou que a concessão de benefícios fiscais em especiais relativos a SMS devem atender a certas condições estabelecidas na Constituição da República. Por isso fez algumas alterações na forma do substitutivo nº 1 que altera a lei sobre o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural FUNDERUR para poder possibilitar que o produtor rural tenha acesso aos benefícios. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substituto nº 3 com a aprovação do mesmo. Ficam prejudicados o substituto nº 1 e o 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 3.926-222 dos deputados doutor Jean Freire e professor Clayton que dispõem sobre a distribuição de cópias da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e Adolescente. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto nº 1 que apresenta a Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1 da Comissão de Justiça com a emenda nº 1 que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1 da Comissão de Justiça com a emenda nº 1 da Comissão de Trabalho em discussão o projeto não há oradores escritos em cerce a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto nº 1 salvo emenda em votação. Presidente, existe meu voto sim? A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Devem ser promovidas ainda por instituições de ensino, atividades de discussões sobre o ECA, com o objetivo de promover o conhecimento da matéria para o público infanto-juvenil. A comissão entendeu que houve algumas imprecisões técnicas, por isso apresentou algumas alterações à comissão de justiça para que as ações de distribuição e maternidade de escolas tornam-se passíveis de retificação em face da orientação em relação ao estatuto da criança e do adolescente. Votarão sim, 46 senhoras e senhores deputados, não o voto não ou em branco, portanto está aprovado o substituto número 1, salvo emenda. Presidente, registra meu voto sim? Registra o voto sim, deputada Bela Gonçalves. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação, em votação. Votido. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, não o voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão. Em primeiro turno. Registra o voto sim, por favor. Por favor, registra o voto sim, deputado Grigo. Senhor presidente, por favor, registra o meu voto sim. Registra o voto sim da deputada Marli. Discussão. Por favor, registra o voto sim, deputada Maria Clara Marra. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei, número 387, de 2023. O deputado João Magalhães, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Arendes, no município de Itabirito, e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Meio Ambiente e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto. Vem à mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, solicitando o adiamento da discussão do projeto de lei, número 387, de 2023. Em votação, requerimento às deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Voto não, senhor presidente. Está rejeitado o... Quer pedir verificação? Verificação, senhor presidente. Verificação, presidente. Está rejeitado o requerimento no decorrer da discussão. Em discussão... Presidente, não foi feita a contagem. O deputado Ulisses pediu verificação. Perdão, deputado Anônio Rufi. Ele pediu. Então, por favor, façamos a verificação. Portanto, nós vamos confirmar ou discutir esse requerimento no painel eletrônico aqui da casa. Portanto... Qual é a orientação? Pois é, mas já está pronto lá? Orientação não, senhor presidente. Portanto, nós vamos colocar em votação o requerimento à deputada Bela Gonçalves, que solicita o adiamento da discussão deste projeto. Portanto, em votação. Os deputados votam neste momento um requerimento da deputada Bela Gonçalves. Ela pediu que fosse adiada a discussão do projeto de lei do deputado João Magalhães, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, em Itabirito, na região central de Minas. A deputada pediu anteriormente, inclusive, que este projeto voltasse, passasse também pela Comissão de Cultura, já que trata-se de um sítio arqueológico e demandou essa discussão na cultura. Presidente, registra o voto não aí. Ainda temos a segunda chamada. Por favor, proceder à segunda chamada de votação. Essa proposta prevê a exclusão de 27 hectares da área modificada pela Ação Humana, que seriam utilizados pela Minar Mineração, empresa já detentora de direitos minerários, para retomar projetos de exploração de minério de ferro no local. Em contrapartida, seriam acrescidos 61 hectares de área adjacente, atualmente pertencente a terceiros. Segundo o autor, a proposição busca corrigir equívocos na implantação da estação de Aredes. Votaram sim, 19, senhores e senhores deputados. Votaram não, 30, senhoras e senhores deputados. Novo voto em branco, portanto, está rejeitada o requerimento da deputada Bela Gonçalves. Portanto, vamos colocar em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 10 emendas, sendo uma do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1. Deputado Sargento Rodrigues, retiou a emenda, perdão, deputado Rodrigues. Nove da deputada Bela Gonçalves, que receberam os números 1 a 9. Nos termos do parágrafo 2º, artigo 188, do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 711, de 2023. O deputado Leleco Pimentel, que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura de base ecológica na região do Vale do Jequitonha. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio nº 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 2, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo nº 2, do deputado Leleco Pimentel. Em votação. O objetivo dessa proposta, que está em primeiro turno, é incentivar a produção de frutas, um sistema de manejo agroecológico e também a comercialização, de modo a agregar valor ao produto e promover geração de trabalho e renda na região do Vale do Jequitonha. Entre as diretrizes propostas, está o apoio do Estado a essa atividade e a realização de pesquisas para o aumento da produtividade na região. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade na forma de um novo texto. A Comissão de Agropecuária também apresentou um novo texto. Essa nova redação diz que o programa deverá também estimular o desenvolvimento da fruticultura de base ecológica como estratégia de diversificação da agrobiodiversidade e da segurança alimentar, de incentivo à inclusão produtiva e de promoção ao trabalho e renda, favorecendo o desenvolvimento territorial sustentável. Além disso, serão objetivos esse programa, a conservação dos ecossistemas naturais. Votaram sim, 49, senhores e senhores deputados. Não, voto não em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 2. Com a aprovação do mesmo, ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original. Regista meu voto sim, por gentileza. Por favor, registra o voto sim, deputado Raul Belen. Discussão em primeiro turno, pré-de-lei nº 754, de 2023, da deputada Macaé Varisto, que reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado, Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2 no projeto da deputada Macaé Varisto. Em votação. Esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Candundu, encontro de blocos afro que abre o Carnaval de Belo Horizonte. O reconhecimento tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos da sociedade mineira. Segundo autor, os blocos afro em articulação independente uniram-se dentro de suas ideologias comuns para a promoção da igualdade racial, combate à intolerância religiosa e a promoção da cultura afro-brasileira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Além do desfile, desformaram a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais a Abafro. A associação tem como objetivo fortalecer esses grupos, os blocos afros que venham se associar e promover também a cultura afro-brasileira. Lembrando que o Candundu é um encontro de blocos afro que abre o Carnaval de Belo Horizonte e por meio desse projeto ele fica reconhecido como de relevância e interesse cultural do Estado. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, vou voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno para a lei número 886, de 2023, da deputada Beatriz Serqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e a capela Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro, município de Barão dos Cocais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta, a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1 no projeto da deputada Beatriz Serqueira. Em votação. Senhor presidente, registrar meu voto sim. A deputada Beatriz Serqueira pede em primeiro turno o reconhecimento como de relevante interesse cultural do Estado a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e a capela Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro no município de Barão dos Cocais, na região central. Segundo a autora, na capela ocorre a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro. Eles encontram-se na proximidade da zona de autossalvamento da barragem sul superior da Vale. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Segundo, portanto, a deputada, essa área está em risco iminente de rompimento desde 2019, quando ocorreu a evacuação da população da região. Seguindo uma orientação do Ministério Público Estadual, todas as peças e bens móveis da capela foram retirados e levados para o Santuário São João Batista. A população de socorro teme pelo apagamento de sua história, é por isso esse projeto para preservar a memória da capela e a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro. Sim, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto da deputada Beatriz, aprovado, sou de suti número 1. Discussão em primeiro turno do prédio de lei, registro o voto sim, deputado Cristiano Silveira. Discussão em primeiro turno do prédio de lei, número 1784-23, do governador do Estado, que dispõe sobre as medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado e de outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, as comissões de meio ambiente e agropecuária opinam pela aprovação do projeto. Em discussão com o projeto, não há oradores inscritos, para discutir com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. A importância de aprovar esse projeto, gente, a gripe aviária é um grande risco para a avicultura brasileira, em função de que hoje ela é realidade em várias partes do mundo, e quem transmite a gripe aviária são as aves migratórias. Essas aves ficam do norte dos Estados Unidos, do Canadá, e migram para o sul, para a Argentina, para o Brasil, e passando pelo Brasil, e muitas vezes trazendo esta gripe aviária. A legislação mineira é muito incipiente e não dá aí uma oportunidade de onde a fiscalização possa ser mais forte para evitar que essas aves migratórias possam penetrar, inclusive em aviários do Estado, principalmente. Ou seja, Minas Gerais hoje é um grande mercado, a economia aviária é muito grande, é muito profissional, e nós precisamos avançar muito na legislação para que, caso ocorra qualquer incidência desta gripe, tenha ação imediata do Instituto Mineiro Agropecuário. Então, peçamos a todos a aprovação, porque é boa para o Brasil, é boa para Minas Gerais. E apenas uma granja, por exemplo, que for contaminada com gripe aviária, fecha toda a exportação, não só de Minas, mas do Brasil. Ou seja, é uma grande preocupação e precisamos estar preparados. Muito obrigado. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, não há outros oradores inscritos em cessa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1, e uma da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 2, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência engaminha as emendas com o projeto da Comissão de Agropecuária para parecer. Favor registrar o voto sim do deputado Bruno Engler no projeto anterior. A presidência encerra a reunião e convoca... Tem declaração de voto? Perdão, temos alguns inscritos para declaração de voto. Cadê a lista? Para declaração de voto, com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Não votou o projeto. Não, o projeto recebeu emenda, deputado João Vítio, e retornou à Comissão de Agropecuária. Para declaração de voto, deputado Leleco, com a retirada dele, para declaração de voto, deputado Bruno Engler. Presidente, eu quero aqui, só de maneira muito breve, agradecer a V. Exª por ter pautado, agradecer aos colegas que votaram o projeto de minha autoria, o projeto do Passaporte Equestra, um projeto que visa desburocratizar e facilitar a vida do criador de cavalo aqui em Minas Gerais. Atualmente, qualquer transporte que você tem que fazer do animal, seja para um leilão, para uma exposição, para um campeonato, você precisa emitir uma GTA, uma guia de trânsito animal. E o que esse passaporte vem trazer é justamente que, durante o período de um ano, você comprovando que o animal está saudável, está em dia com as suas vacinas e todas as obrigações, você pode fazer esse transporte sem essa burocracia. Então, é uma maneira de desburocratizar, facilitar a vida do criador de cavalo mineiro. É um projeto muito importante. Agradeço a todos os colegas que votaram de forma favorável. e agradecer também, de maneira especial, o deputado Betinho Pinto Coelho, que também é um grande entusiasta dessa causa e ajudou, e muito, na tramitação desse projeto. Muito obrigado. Parabéns, deputado Bruno Engler. Passo para a declaração de voto para o deputado Duarte Bechir. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. No final dessa sessão, pela manhã, e nós queremos sair do plenário com o sentimento de um dever cumprido. Não só o deputado Duarte Bechir, mas toda essa casa. Na pessoa do presidente Itadeu, das senhoras e senhores deputados, fizemos aqui hoje votações importantíssimas, e, dentre elas, eu quero destacar como essa casa pode ser útil à nossa Minas Gerais, legislando de uma forma bem correta e momentosa. O projeto de lei do governo do Estado, 35 de 2023, estava tramitando nessa casa, e algumas emendas foram feitas. Dentre elas, uma de nossa autoria, primeiro, eu e o deputado Arles Santiago solicitamos ao governador que mandasse uma emenda que não caberia a autoria ser de nenhum parlamentar para tratar dos adoecidos da Lei 100, colocá-los nesse projeto de lei que fala também de proteção às pessoas com algum tipo de doença. E o governo assim o fez. Chegou a essa casa uma emenda que dá às pessoas adoecidas da Lei 100, aqueles que foram demitidos, que tiveram entrada no serviço público, graças a uma ação do governo, à época do governador Aécio Neves, que eles foram, ganharam a condição de serem efetivados sem a prestação do concurso público. E o Supremo acabou derrubando essa lei dos efetivados pela Lei 100. E essas pessoas, todas elas, foram demitidas sumariamente com a decisão que veio de Brasília. E essa casa não parou no tempo e começou a analisar o quadro dos servidores da Lei 100 e muitos deles estavam, de fato, adoecidos e deveriam receber por parte da Justiça uma resolução que não os demitisse enquanto adoecidos estivessem. E essa casa, com a nossa participação, imediatamente criou um expediente que deu possibilidade aos demitidos e adoecidos da Lei 100 de continuarem percebendo os seus vencimentos enquanto perdurasse a sua doença. E até mesmo ainda, alguns deles, que cumprirem o tempo de serviço, poderão, como de fato já ocorreu, serem aposentados em detrimento desse adoecimento. E hoje, aqui no plenário, senhor presidente, o projeto de lei do governador, a emenda que chegou a essa casa, ela dava aos adoecidos da Lei 100 a garantia de terem o Estado responsável e cuidando deles, podendo receber os seus vencimentos, até 2026, 31 de dezembro, quando terminará o mandato do atual governador Romeu Zema. O que nós fizemos? Assim como em anos anteriores, fizemos uma proposta, já ao invés de terminar em 2026, tivéssemos um ano pela frente do novo governador ou governadora, para que nós pudéssemos, então, tratar desse assunto, continuar tratando dele, já no âmbito do novo governo. E essa casa, hoje pela manhã, num gesto de grandeza, de entendimentos, essa emenda havia sido rejeitada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, veio para o plenário com o voto da comissão pela sua rejeição e graças ao entendimento entre as lideranças, nós recorremos aos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e aqui utilizamos a tribuna na nossa manifestação e essa casa, por quase 50 votos, deram aos adoecidos da Lei 100 mais um ano no futuro governo que virá governador ou governadora a partir de 2027. Então, estão garantidos os adoecidos da Lei 100 ao invés de 31 de dezembro de 2026, 31 de dezembro de 2027. Um ano num novo governo que virá e que Deus continue os abençoando a todos vocês, os adoecidos e nós não esquecemos dos senhores e das senhoras. Nós somos responsáveis. O Estado é responsável e essa casa se fez presente e hoje essa emenda garante o pagamento dos adoecidos da Lei 100 até 31 de dezembro de 2027. Eu saio do plenário hoje muito feliz com tudo que aconteceu aqui, presidente Betinho, mas especialmente com a aprovação dessa emenda número 5 de nossa autoria que vai garantir aos adoecidos da Lei 100 perceberem os seus vencimentos e quem sabe até mesmo obter o direito da aposentadoria quando cumprir o tempo se aposentarem e não serem mais abandonados. Um abraço a todos, parlamentares, senhoras e senhores e um muito obrigado pelo apoio de todos na aprovação dessa lei que nós estamos dando aos adoecidos da Lei 100 o reconhecimento que eles merecem. Obrigado, presidente. Parabenizo, deputado Duarte Berti, agradeço e passo agora para a sua declaração de voto, deputado Leleco Pimentel. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno o projeto de Lei 711 de nossa autoria. Juntos para servir, Leleco e Padre João. Porque a fruticultura com base na agroecologia é o princípio da segurança alimentar, do reflorestamento em tempo em que as mudanças climáticas e o planeta que hoje pede socorro, pede que a revitalização, o plantio e a segurança alimentar sejam os cuidados com as pessoas, sobretudo os mais pobres. Esse projeto de lei que foi apontando para a bacia de todo o Rio Jequitinhonha alcançou com as mudanças que puderam ser a ele afetadas todo o Estado de Minas Gerais. Então, a fruticultura de base agroecológica que é o único princípio humano para a segurança alimentar foi aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa. Isso é motivo da nossa alegria e deste anúncio aqui no plenário. E quero somar a isso a realização desta sexta Conferência Nacional do Conselho da Segurança Alimentar e Nutricional que acontece em Brasília e que pude estar presente junto com o deputado federal Padre João e pudemos ali ver que Lula voltou à democracia e à Conferência Nacional diversa, profunda e profundamente ligada aos temas da nossa humanidade e na luta por um Brasil que vai sair do mapa da fome e que vai voltar a ter alimento e cuidar da nutrição e da dieta dos brasileiros porque este é o princípio de quem cuida da vida. Estive também pela manhã de ontem junto com o Padre João no Palácio do Planalto junto com Lula e com o Padre Júlio Lancelotti o ministro Silvio Almeida junto à população de rua que ontem com o anúncio do programa de um bilhão de reais trata da população em situação de rua para que a gente tenha uma série de ações para a intervenção de 11 ministérios para que o nosso povo possa sair dessa condição desumana que se encontra as cidades e sobretudo os centros urbanos recheados hoje destas pessoas que clamam também por políticas públicas seja de segurança alimentar da moradia e para que sejam humanizadas as relações daqueles que deveriam protegê-los. A grave denúncia de que as guardas municipais de que a polícia continua com hostilidade a ofender e a permitir a violência e a morte contra a população em situação de rua. Foi assim que o Padre Júlio Lancelotti ali proclamava este povo que hoje entra no palácio não veio aqui para depredar veio aqui para cuidar e ser cuidado e isso graças à eleição do presidente Lula. então somando este projeto de fruticultura com base agroecológica o retorno das políticas públicas de segurança alimentar e o cuidado com as pessoas e com a vida a gente está aqui declarando esta alegria no plenário da Assembleia Legislativa. Lula voltou à democracia que é jovem está a todo vapor e nós vamos plantar com amor todas as frutíferas lembrando que ontem ouvimos que os países africanos alguns deles já adotam o dia do plantio de árvore todos paralisados e cultivando mudas para que num dia só se plante 100 milhões 1 bilhão de mudas este é o sonho que tem para um Brasil que retoma as políticas públicas do cuidado com a casa comum com as pessoas e com o meio ambiente obrigado a todos que puderam votar no nosso projeto de lei 711 da fruticultura de base agroecológica para todo o estado de Minas Gerais agradeço o deputado Leleco Pimentel encerramento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião essa foi a reunião de plenário